Eita, meu povo, é babado, hein? O Ítalo já está de pé com sua turma e veja só o que aconteceu, hein? Ítalo viu que a Camilinha estava maquiando o Miguel e o Ítalo disse que era pra pastora ver essa cena. Essa Camilinha não tem jeito mesmo, hein? E nem o Miguel. O Ítalo também mostrou as roupas novas das meninas, as caras e as baratas. Camilinha, como sempre, queria ir atrás logo das caras, mas o Ítalo mandou ela ir pras baratas. É babado, viu, meu povo? E hoje é o grande dia de comprar o material escolar da turma toda. Vocês estão ansiosos, meu povo? Confira o vídeo até o final, já vai deixando seu like, seu comentário. Vou estar de olho de um por um. Também não esqueça de se inscrever no canal e ficar ligadinho aqui pra não perder nadinha da turma do Ítalo. E é isso, meu povo. Vamos deixar de enrolação e vamos conferir o vídeo? É isso, gente. Que bom que estão em paz. É isso. Eu ia criticar, mas não vou, não. É o quê? Não, eu sei. Que é isso, maquiando menino, né? Estou em paz. Estou na... Estou gastando sua perna assim. É tiro, né? E o Euridicão, que quando chegou na porta do quarto, antes que estava às vezes para dormir, Miguel estava com a boca perto da sua bunda, viu, Camila? Ele estava mordendo minha bunda. Porque ele estava mordendo minha bunda e minhas pernas. É assim. Aí eu, sai, menino, cedo. Olha. Aí ele parou. Quando viu, Euridicão, ele parou. Ele ficou beijando aqui direto, ó. Ó. A boca dela. Ela ficou beijando direto. Ele. Pastora, vem cá. Me ajuda. Vou ver tuas passagens, por favor. Por favor. Não tá dando mais eu só. Bom dia. Bom dia. Tomar um café, que era passeio de manhã, né? Vai ser agora, antes da gente ir para a nossa programação dos últimos dias de aula deles, né? Ai, curra bonita. Nem parece que são tão ogros. Riqueza a onda. Não tem rosto de riqueza não. Ó, minha filha, mas já dá aqui do meu lado, gente. Ai, mamãe, ó. Gostou do meu look? Gostei. E do dela? Gostei. E do meu? Gostei. E do dela? Parou, eu não. Gostou do look dela? Para de estressar. Para de rir nada. Gostou do look dela? Isso aí é conhecido, viu? Foi de Camilinha. Isso aqui é conhecido. Não, mas quer começar? É só a filha hoje, não. Oxi. É, não, meu amor. Oxi. Eles estão querendo a aprender inglês. Porra, disse que vai ter aula de inglês esse ano. Aí tá em sua loucura, todo dia. Para, Euriu. Gerenalda. É cup. Cup em inglês. Pau, 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 pau. 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 O que que é pau? Vai comer mais um cuscuzinho, viu? Vai ficar forte. Vai sair comigo e comendo só duas fatias de fruta, não. Para, Euron. Que chata caralho. Cada um com seu bolo, com suas frutas, com seus cuscuz, com suas tapioca. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa, diz o quê? Toda! Parou, viu, Camila? Parou, viu, Camila? Eu não ia botar o negócio no meu nome, né? É, a casa no nome. Aí eu ia agora, de novo, mas aí o cara deixou de estar o culpado. A culpa não foi não, vamos lá. Simplesmente eu deixei o telefone com ele ontem, ele deixou de descarregar. Não colocou para carregar. Colocou a desculpa que o homem não mandou mensagem para ele, óbvio. Como é que eu ia mandar mensagem para o telefone descarregado? E que você não tinha mandado o número para ele, óbvio, se ele não pediu o número. Ontem. E nem botou para carregar ontem para deixar o número para falar com o homem de manhã. Eu pedi carregar hoje, 14h. Aí o homem marcou para 9h da manhã hoje. Ele pediu para mim não mandar o número para ele, para ele conseguir ficar mais. Aí eu não mandei. Aí eu falei para o cara para falar que é só amanhã. Oxi, eu estava pensando, né? Aí ficou hoje. Aí eu vou falar de agora só a segunda. Aí depois ele vai embora e depois vem. Só o ceno e volta. Eu acho que ficou pro resto, não estou entendendo. É melhor, eu acho. É o jeito. É o jeito. É o que está tendo. É o que está tendo. Hoje ela acordou. Que horas são, hein? 1h48. Hate essa hora não, Euron. Por favor, viu? Coleguismo. Amanhã você vai, amor. Se eu não botar o nome para a segunda, você vem na segunda-feira. Ele não vai. Ele vai assinar amanhã o negócio da casa. Eu estou resolvendo, rapaz. Você se envolve não. Oxi. Você é mulher, eu sou homem, hein? Me respeita. Oxi. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei engraçado. Achei engraçado, não foi? Ele vai ficar. Porque tem que resolver a chuva. Bora ver, então. Senão não tem como fazer os trâneis. Bora ver se ele fica. Mas você e ele para casa. Ele tem bolacha. Tudo bem. Calma, calma, calma. Já vi brilho. Já vi. Pedir para trazer umas roupas. Agora, Raíssa, pelas sacolas, dá para ver que não são baratas. Tem dois tiros. Qual é a mais barata? O lado de cá. Não, o lado de cá é mais barato. Ali, Camila. Que lindo. Ali, ó. Daninha, ali, ó. Mentira, Itaú. Minha cara. Azul, Itaú, minha cor-prefeira. Se tu não deixar, eu pego esse, Itaú. Sério. Juro. Longo, Itaú. Eu sou essa menina comportada, Itaú. Eu estou vestido logo. Olha isso. Eitaú. Ali, gente, ó. Olha para o que eu sou, Zaú. Olha para a igreja. Não, Raíssa, pelo amor de Deus. Esse lado aqui mesmo. Olha a cara de vocês. Aqui, tá vendo? Raíssa falou que é a cara da gente esse lado. Isso aqui. Isso aqui. Que perfeição. Então, eu estou fazendo dinheiro. Valô, peraí, não. Eu vou dizer aqui. É assim, não. Bem baratinho. Quatrocento reais. E o que é isso? Pronto, quatrocento reais. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui é da igreja. Isso aqui é setecentos. Geralmente são duzentos reais. Eu gostei desse, mas não cabe em mim. Tô passada. Cada um pega uma roupa, que isso aqui não é roupa barata não, viu? É que eu sempre quis ter na vida, eu tô tendo agora. Não passa na bunda. Colocou, né, amor? Toma. Com força, né, linda? Mas e a roupa? Escolheu? Vai. Escolheu a roupa? E tu, Kathleen? Para você e Camila tem que ser em outra loja. Não vai dar as roupas para vocês aí. Qual a causa que ela pegou? Deixa eu ver. Não, também não dá. Tá passando aí demais. Rosa de novo. Só usa rosa, filha. E o que é que tem? Rosa e brilho. Muda. Não, de novo esse. Tem um desse, não. Mudar, Renata, isso é diferente. E esse não cabe em tu, não. Sabe sim, quer que eu vou provar? Eu vou provar agora. Eu vou mostrar. Que isso? Que tá aqui. Tem, não é pra você, não. Não mexa nas roupas que não é pra você, não. Que isso? Não, então. Só usa roupa mais mortada. Não, viu? Coisa cara e não fica bonita. Só usa isso. Coisa cara e não fica bonita. Você dá C&A, tenisinho assim, ó. Vai tá bonito. Tá assim mesmo, se você tiver achando o problema seu. Então, se você tiver achando, ela achando o problema seu. Que importa a opinião delas. Então, e eu pôs a sua opinião. Então, e eu pôs a sua opinião. Então. Pronto. E aí, vai dar em quem? Tá contraditório isso aí. Demais. Tá igual a seu delineado. Tô. Todo mundo aqui tenso. Porque hoje é dia de comprar os materiais escolares. E vocês já sabem quem tem mais vantagem. Quem é que tem mais vantagem? Té. Té é o primeiro líder do nosso ano. Ninguém tava em babá não, viu? Não vai adiantar. A câmera já tava ali. Preste atenção. Os próximos líderes, eu vou explicar a vocês como é que vão ser. Eu escolhi ele pra ser o primeiro porque ano passado ele foi o único de vocês. Quatro. Quatro que passou por média. Já serve pra vocês que estão entrando agora. Quem passa por média tem suas vantagens, suas viagens. E quem passar por bimestre esse ano, vai ter, meu amor, acessar tudo normal. Final de semana, qualquer coisa. Se for pra faltar um dia de aula, numa sexta casa eu viajo, vai comigo. Passa o final de semana. Mas quem tiver nota inferior a seta e for pra recuperação, já fica em desvantagem. Ou seja, quem vai pra recuperação também não fica na boa. Quem passa direto tem as melhores vantagens. Hoje, o maior valor é dele. Daqui a pouco eu vou dizer valores pra vocês. E todos os de vocês... Ele tá nervoso, hein, Camila? Todos os valores de vocês vão ser iguais. Porém, tudo vai depender dessas três caixas aqui. Nessa caixa surpresa, todos estão emborcados aqui, é o rosto de vocês. Ele vai puxar um rosto de vocês e vai puxar duas estalecas de cada caixa dessa. Que é a caixa dos poderes e a caixa do tempo. Nessa caixa dos poderes, hoje, só tem um tracinho de menos e o sinal de mais. Que ele vai definir pra quem ele vai subtrair o valor que vocês vão ter. Ou pra quem vai aumentar o valor que vocês vão ter. Por exemplo, se o valor de compra que vocês tiverem for em quatro mil reais, ali dentro tem um menos. Esse menos vai ter o poder de diminuir dois mil reais. Tô falando já os valores que vai ser. Se ele disser que vai diminuir o de você, aí tira dois mil seu e só fica com dois mil pra comprar o material. Só que pra ficar melhor, ele vai puxar dois. Caso seja um menos e um mais e a pessoa que ele esteja de frente, que for aquele puxar o rosto aqui, ele goste, aí ele pode ter a opção de dar um mais à pessoa. Caso ele não goste da pessoa, ele vai e tira dois mil da pessoa. Se ele gosta, ele aumenta dois mil. Então quem tem quatro mil passa até seis. E o valor dele é doze mil. Você tem doze mil pra comprar os seus materiais. Todos vocês vão ter tablets, porque celular na escola não pode. Nem fone de ouvido. Cada um vai ter o seu tablet. E vocês que já tem, vão reaproveitar o do ano passado. Tá? Você vai passar o seu pra uma pessoa. E o seu muda a marca. O seu vai ser um da Ipo, porque você passou de ano. Meu Deus, eu tô amando. Conte mais. Fala, meu amor. Pode contar. Diga mais algumas coisas ricas. Vamos lá, pra recapitular. Todos vocês vão sair daqui com quatro mil de material escolar. Tudo vai depender dele. E temos outra coisa também que eu não falei. O tempo. Todos vocês têm três minutos pra comprar o material. Ano passado foi pior. Foi um. Foi um minuto. E aí vocês vão ter três minutos. Porém, ele vai puxar duas estalecas daqui. Que pode ter mais um, menos dois. E dependendo do número que ele pegar, dos dois números, ele escolhe. E dá pra pessoa que ele puxar o rosto também. Puxa o rosto, pega um poder. Puxa o rosto, pega um poder do tempo. E aí você pode ficar de um a quatro ou cinco minutos de tempo pra comprar o material de vocês. Conhecendo ele, como eu conheço, todos vocês estão na merda. Tá? E bora agora comprar os materiais escolares. Organizar. Depois que comprar os materiais escolares, organizar a bolsa. Porque quem vai levar as bolsas de vocês? É você! Essa é a sua maior tarefa. Vai levar as bolsas de vocês todas... Amanhã, meu lindo. Depois de assinar no cartório. Então as bolsas de vocês já vão estar prontas lá. A gente só chega pra aí terminar alguns ajustes da matrícula de vocês. Dos que estavam faltando a documentação. Pega as fardas de vocês. E vamos já iniciar as aulas na segunda-feira. Tá? Então bora lá, meu povo, meus carregados. Eu vou gravar aqui pros stories. Mas o vídeo completo de tudo que vai acontecer vai estar no YouTube. Falando em YouTube. A vantagem de quem passou por média é que o poder não começa na segunda-feira. Já começa na compra dos materiais. Então, meu amor, desci. Tem um pessoal descendo pra vir. E tem esses aqui. São quantas vagas? Cinco. Cinco. Nós sim que tá aqui. Fazer essa boa, né? Mas você acha que eu vou diminuir o valor. Vou botar a minha filha Renata no meio aí, viu amor? Que eu não deixo ela sozinha, não. Busca lá, Cat Blink. Porque a Renata não vai ficar tranquila sem mim, não. Já a conheço. Eu, Daninha e... Não! Eu, Cat e Miguel na frente. Não pode mais uma, né? E Daninha. E eu vou dar agora a ordem. Eu não vou brilhar, Kevin, Miguel e Daninha. Ele vai ficar rodeado todo mundo da filha, entendeu? Pronto. Sem peixinha. Vou botar alguma coisinha aqui. Vou diminuir o máximo. É, também sem abusar. Ó. Sem abusar de marca. Não, meu amor. Enquanto eu quero o poder, porque já sabe como é, né? Deve ser que eu peguei deixar ela. Eu vou aumentar o máximo possível, gente. Ó. Se a coisa estiver na minha cabeça, é que eu sou louco. Eu vou acabar com tudo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E já vai deixando o seu like. E já vai deixando o seu like.